olá meus amigos estamos aqui para mais um vídeo né primeiramente eu quero pedir para vocês que reclamaram do problema de som de novo eu mudei né se esse som tá bom ou não né ou se preciso mexer em mais alguma coisa se vocês estão escutando se não tão por favor me deem o retorno é claro que se não tiverem escutando vai ser difícil chegar meu recado eu tenho certeza que vocês vão dar o recado de vocês ok e pedir enquanto espera o adversário aí né é que não se esqueçam de compartilhar né dá o like curtir descurtir né divulgar e os que não forem inscritos se inscreverem né então aqueles que não são inscritos se inscreverem e todo vídeo na definição do canal né é eu coloco o número da conta também para aqueles que queiram colaborar com o canal que a gente tá fazendo alguns investimentos aqui no canal para que seja filmado né então aqueles que quiserem colaborar a colaboração será muito bem-vinda perfeito para termos um canal cada vez melhor ok pessoal vocês viram entraram 2 eu peço no mínimo é 1300 de reit né se não é complicado eu vou dar uma pausa aqui que às vezes eu espero mais de hora esse adversário ok e então meus amigos é apenas um teste né para ver se resolver o problema do som se o som agora está bom ou não ok eu espero o feedback de vocês aí muito obrigado